ai ai que dia em ai ai uau um carro vou lá lalala lalala mutan aperta ele ahn ? não importa alguém deixo o trailer aqui puxar aqui uma mesa que cama maneira uau que cama maneira é muito legal ui eu quebrei a cama ui ai não ai não ai não ai não eu to destruindo o trailer alguém ta deletando isso não sou eu não é melhor eu sair desse local sou eu que to pegando pra não perceber que eu moro ali eu não moro em nenhum lugar então nem casa eu vou pegar essas coisas aqui vou fazer uma casa pra mim ai 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 caramba estrelas sabe eu sabia que era massa caramba uau cara o gente ignora essa guardando a televisão, meu avô tá assistindo e às vezes ele fala muito alto então eu tô aqui no meu quarto deixa pra lá vai deixa pra lá olha parecia uma pista ali deixa eu pegar aqui o ferro não tem como é que eu tô tirando essas coisas e não deixa eu ver o mensagem aí galera é porque eu tava conversando com um amigo olha agora ai Jesus ai Jesus ai meu Deus que difícil tirar essas coisas peraí gente olha eu acabo de tirar mas peraí peraí então foi isso galera falou que eu vou dormir tchau 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 Obrigado.